Errei O sentimento e as paixões Mas você foi me destronar Não sendo rei meu coração ruim Mas foi virando um coração normal Bem mais feliz Por ser igual Você feriu Mas não fez mal Errei Quando pensei que eu era o rei E que podia comandar O sentimento e as paixões Mas você foi me destronar Não sendo rei meu coração ruim Mas foi virando um coração normal Bem mais feliz Por ser igual Você feriu Mas não fez mal Meu mestre ensinou Como se esquivar De flechas rivais Vindas pelo chão Pois são sorrateiras Veneiros mortais Amores serenos Escudos naturais Errei Errei Quando pensei que eu era o rei E que podia comandar E que podia comandar O sentimento e as paixões Mas você foi me destronar Mas você foi me destronar De flechas rivais Vindas pelo chão Pois são sorrateiras Venenos mortais Amores serenos Escudos naturais Altyazı M.K. polyam A CIDADE NO BRASIL